Música Neste ano o número de medicamentos genéricos registrados pela Anvisa foi o maior desde 2006. Entre janeiro e dezembro de 2015 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez o registro de 35 genéricos inéditos no país. De acordo com a agência esse número é importante já que o medicamento genérico entra em geral no mercado com um preço cerca de 35% menor do que o medicamento de referência. O que cria uma concorrência onde antes não havia disputa de mercado. De Brasília, João Pedro Neto.